No São João Aruaru é uma cidade bela, se você visitar ela nunca mais vai esquecer Porque o povo de lá é muito pacato, o hospitaleiro de fato lhe recebe com prazer No São João faço um convite a tu, para dançar o forró em Caruaru No São João faço um convite a tu, para dançar o forró em Caruaru Caruaru, a capital do forrola, o São João é melhor, a gente brinca sem parar Dança quadrilha, dança chote, arrasta pé, dança tudo que quiser até o dia clarear Caruaru, tem fogueira, tem balão, de longe vê o clarão sobre a nuvem de fumaça Enquanto isso, no meio da multidão, festejo o São João, sem nota que o tempo passa No São João faço um convite a tu, para dançar o forró em Caruaru Caruaru faz o maior São João do mundo, até quem é oriundo se espanta com a festa São trinta dias de forró, de pé de serra, onde os artistas da terra faz tudo aquilo que presta Caruaru é uma cidade bela, se você visitar ela nunca mais vai esquecer Porque o povo de lá é muito pacato, o hospitaleiro de fato lhe recebe com prazer No São João faço um convite a tu, para dançar o forró em Caruaru Caruaru, a capital do forró, lá o São João é melhor, a gente brinca sem parar Dança quadrilha, dança chote, arrasta pé, dança tudo que quiser até o dia clarear Caruaru, tem fogueira e tem balão, de longe vê o clarão sobre a nuvem de fumaça Enquanto isso, no meio da multidão, festejo o São João, sem nota que o tempo passa